De hoje em diante, você só vai querer fazer a higienização da sua casa usando isso. E para começarmos, em um recipiente vamos adicionar duas tampinhas de desinfetante, se preferir pode ser o amaciante, de preferência o concentrado. Vamos utilizar a mesma tampinha do desinfetante e vamos medir duas tampinhas dessa de álcool. Para finalizar, vamos precisar da amônia, vamos utilizar apenas uma tampinha. Vamos dar uma leve misturada. E logo em seguida, vamos precisar de um lenço umedecido. A marca fica a seu critério, pode ser a mais em conta. Vamos adicionar todo o nosso produto dentro do nosso lenço umedecido. Dá certo também para fazer com o papel higiênico e assim você vai economizar muito mais. Aqui no nosso perfil, já temos a receitinha com o papel higiênico. Agora vamos fechar e vamos misturar tudo isso muito bem. E apertando para que o produto encaixe em todas as folhas do nosso lenço umedecido. O certo antes de usar é deixar descansando por no mínimo duas horas. Mas aqui já vou mostrar para vocês como fica. Vamos retirar. Não precisa de muito, apenas um lenço dá super certo para limpar uma mesa completa. E o melhor, você vai poder limpar cozinha, sala e principalmente os seus banheiros. É ótimo principalmente para o banheiro. Naqueles dias mais corridos, você consegue fazer a higienização do seu vaso sanitário, das suas bancadas e até mesmo do seu box. E como vocês podem ver, o modo de usar é muito fácil. Após passar no local desejado, é só esperar alguns minutos para secar. E você vai ter um local limpo, cheiroso, higienizado e sem contar que esse produtinho também vai desencordurar por conta da amônia. E essa foi mais uma dica aqui do Pobre na Cozinha. Eu espero que tenham gostado. Um forte abraço e até a próxima! Um forte abraço e até a próxima!